A guerra contra o Hamas entrou numa segunda fase, com as Forças Armadas israelitas a liderarem uma ofensiva terrestre e aérea de grande escala no sul da faixa de Gaza. Os militares justificam a operação com a quebra da trégua humanitária por parte do Hamas, que acusam de não libertar mulheres e crianças, contrário a mental acordado, e de atacar território israelita durante o cessar-fogo provisório. Em vídeo publicado nas redes sociais, as Forças Armadas de Israel sublinham que a sua guerra é contra o Hamas e não contra a população da faixa de Gaza, que tomam várias medidas para não atingir os civis que são usados como escudos humanos e asseguram que a sua operação militar respeita as leis internacionais. O ministro da Defesa israelita, no entanto, avisou esta segunda-feira que o destino dos militantes do Hamas no sul do território seria pior do que no norte e que não parariam enquanto não o eliminassem por completo a organização palestiniana. De acordo com o Ministério da Saúde de Gaza, já perderam a vida perto de 16 mil pessoas nesta guerra, 70% das quais eram mulheres e crianças.